Rádio Coringão, Coringão de Torcedor, para Torcedor. Boa noite, nação corintiana. Estamos falando ao vivo aqui pela Rádio Coringão, diretamente da Câmara Municipal de São Paulo, onde está ocorrendo o evento em homenagem a algumas datas históricas do Corinthians. Como, por exemplo, o centenário, o primeiro título paulista de 1914, em homenagem a alguns grandes corintianos da história, como o Chumar dos Santos Neves e o Mário Travalini. Hoje tem a honra de estar aqui do meu lado, o professor José Teixeira, que participou da comissão de 1977. Boa noite, José Teixeira. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns aos organizadores desta festa. Porque somente a gente, reverenciando as grandes conquistas do passado, é que a gente valoriza o futuro. José Teixeira, vamos falar então do momento, talvez, mais importante da história do Corinthians, que foi o título de 1977. Como foi essa conquista? O que mudou no Corinthians nessa forma de se trabalhar ao lado de Oswaldo Brandão e tantas outras pessoas competentes? Na minha opinião, todos os títulos são importantíssimos. Temos menos expressivos que possam parecer. Mas o título de 1977 quebrou uma sequência de não conseguir ganhar títulos e depois vieram outros. E seguirem. Se você se lembra, foi campeão de 1977. Nós perdemos para os joguentes 3x2 aquele jogo de virada. Se não, nós teríamos sido campeões de 1977, 1978 e 1979, o que acabou acontecendo. Seriam feitos sensacionais. Então, a quebra daquele tabu fez com que a pressão que é exercida sobre o clube, sobre o time, sobre cada jogador e cada participante do clube, não acabou com aquela pressão. Ficou muito menos difícil para jogar. Não mais fácil, mas menos difícil. E como é que foi esse trabalho de Teixeira? A filosofia? O que vocês tentaram mudar em cima desse plantel do Corinthians? Não, nós não tentamos mudar. Foi mudado. Por quê? Porque nós que vivemos também com profissionalmente outros clubes, sempre dizíamos aos nossos jogadores em outros clubes, vamos segurar a bola 15 minutos, que a torcida se vira contra o time e depois a gente pode ganhar o jogo. Então, quando foi essa comissão, João Avelino Malandro, o Brandão, o homem experiente, eu também com alguma ideia a respeito, e o professor Vener Ramos e outros, nós procuramos incentivar essa filosofia. Todo time adversário é dificílimo, é perigoso, quando ele tem a bola. Se a bola estiver com a gente, ele não pode manter a bola, ele não pode chutar, ele não pode vibrar, ele não pode cruzar, enquanto vamos ficar com a bola. Foi difícil para a gente conseguir isso, manter a aposta da bola. E isso foi em 77. E se eu perguntar hoje, qual é o forte das grandes equipes de Europa? É exatamente a manutenção da aposta da bola que nós fizemos em 77. Bom, Jardim Cheira, além do título de 77, você também teve um papel muito importante no título paulista de 79, né? Um pouco mais calmo, né? Depois daquele alívio de ter conquistado essa conquista tão importante após 22 anos. Mas antes de falar do título de 79, comentamos então sobre o doutor Sócrates, o que foi a sua contratação e o que ele significou naquele início de Corinthians. Quando terminou o campeonato de 77, o Brandão se afastou por problemas particulares. O interstente treinador, só dois meses e meio, não conseguiu fazer aquele time jogar, porque parece que já tínhamos conseguido o máximo. E o máximo não era, foi apenas um título. Quando o Sr. Vicente Mateus me convidou para a sua equipe, eu já tinha feito alguns estudos, nós tínhamos a necessidade de fazer algumas modificações na equipe. Por quê? Porque aquele time, ele se consagrou. Então, para você continuar, aquele grupo motivado era difícil. Então, nós procuramos através de reuniões para a diretoria, principalmente o Sr. Vicente Mateus, o Sr. Vicente, nós queríamos mandar a forma de jogar do Corinthians. Tanto que nós trouxemos o primeiro jogador, o Fopiter, que era um jogador que acompanhava o lateral. Ele voltava com uma facilidade muito grande. O Birubiro, com apenas 17 anos. E, principalmente, além de estar à borda e colocar os garotos, Solito, Luiz Cláudio, Mauro, Wagner Basílio, na equipe titular, nós achávamos que tínhamos que mudar o esquema. Em vez de todos jogarem para um, todos jogarem para todos, que foi o caso de trazer o Sócrates para jogar com a camisa número 9. Ele não era sempre a venda, ele era 9. Então, com aquela dupla palhinha, que foi sensacional nessa reconstituição de um novo esquema, e o Sócrates fez com que o Corinthians tivesse exibições, durante muito tempo, convincentes e agradáveis. E era o Sócrates, não era o Sócrates, ainda da democracia corintiana, mas, desde o início, percebimos que era um jogador diferenciado, tanto tecnicamente, como pela sua forma de conversar, a sua própria inteligência. Não é mesmo, senhor? É verdade. O Sócrates era fora de ser. Tanto que eu tive o privilégio de trabalhar com grandes jogadores, de nível internacional, os maiores do Brasil, desde que eu comecei no futebol até recentemente, mas o Sócrates, sem dúvida nenhuma, faz parte da galeria, daqueles que são... Não dá para declarar o que ele faz em mim, porque ele era, característicamente, improvisador. E o improvisador não sabe o que ele vai fazer. Ele era esse tipo de jogador e ele acrescentou muito. Minha vida particular, profissional, e ter convidado com ele, para um time como o Corinthians, para a própria seleção brasileira, e, principalmente, para o futebol brasileiro. E o título de 79, Jateixeira? Foi uma filosofia de trabalho semelhante a 77? Ou, devido às novas peças, foi um trabalho um pouco diferente? Não, em 77 não. Ele já veio igual a 78, foi uma continuidade. Só que, quando eu tomei a liberdade de sair do Corinthians, eu era a sessão técnica, eu tinha uma seleção brasileira, e nós recebemos um convite que foi pro exterior, conversei com o senhor Matheus, ele acabou me dispensando, mas aí, numa jogada inteligente, esse foi o campeonato, foi o ano seguinte. Então, eu acabei marcando o Jorge I, que ele veio, fez aquele trabalho lindo, e conquistou no ano, o segundo de fevereiro, em seis jogos, o campeonato de 79, que foi o Altamonte Merecido, e que definia uma filosofia de trabalho nova, com a infusão de Sócrates, fazendo uma mobilização muito mais tenente. Novamente, contra o ponte preto. Exatamente, contra o ponte preto. Aliás, Deus me ajudou, em todos os clubes que nós vivemos, que eu trabalhei, e que nós decidimos com a ponte preta, sempre levávamos vantagem. Foi Novo Resultivo, foi Santos duas vezes, foi Iturrânico, até Iturrânico também, em cima da ponte. É uma situação que a gente não sabe explicar porquê, mas que acaba sendo uma constante. Muito obrigado, Dedeixeira, e vai Corinthians! Vai Corinthians! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!